O JNATV inicia uma série cujo foco será conhecer o papel de engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo para entender, sob a ótica desses profissionais, qual a importância do seu departamento, o que essa estrutura faz pela cidade e como a engenharia atua. Uma área onde o papel do engenheiro se torna indispensável é no gerenciamento do serviço funerário paulistano. Atualmente a cidade conta com 22 cemitérios e um crematório, que funcionam durante os 365 dias do ano. Ao todo, são 460 servidores. O nosso departamento estava sem investimento há 10 anos. Então, todos os cemitérios, o próprio crematório estava sucateado. Com o trabalho de maquinização, mas sem prejudicar postos de trabalho, houve aumento de produtividade. Há 159 anos, eles abriam sepulturas na pá. E hoje nós conseguimos melhorar, inclusive, a saúde do trabalhador e também a produtividade. Com 14 sepultadores, eles abriam 20 covas por dia e, mecanizado, com esse equipamento, chega a ser 62 covas por dia. Então, isso significa que nós poupamos a coluna do sepultador. A segurança do trabalhador, claro, é também uma prioridade da engenharia. A qualidade de vida vai desde o uso do equipamento adequado para diminuir o esforço físico e a segurança dele. A partir do momento que a gente traz novos EPIs, melhora a qualidade desses EPIs e traz equipamentos que realmente são adequados para tirar o peso do trabalho e também para dar mais eficiência na produtividade, isso é importante. Outro ponto importante é a urbanização dos cemitérios e essa área é coordenada pela Engenharia de Segurança do Trabalho. A gente traz os conceitos de uma cidade e o cemitério também não deixa de ser uma cidade, né? Onde você tem a transição de vários tipos de pessoas, do jardineiro, do construtor, são pessoas fora do cemitério, tem o próprio funcionário, tem os funcionários que trazem o caixão. Então, é um universo também. Tem que direcionar também, trazer nomeação de rua, qualificar a passagem, ainda mais porque hoje é cada vez mais importante pensar na acessibilidade. Porque existem uma demanda de pessoas que vem com problemas, né? Por doenças ou por acidente, então vem com cadeira de roda, vem com muleta. A qualidade de vida vai desde o uso do equipamento adequado para diminuir o esforço físico e a segurança dele. A partir do momento que a gente traz novos EPIs, melhora a qualidade desses EPIs e traz equipamentos que realmente são adequados para tirar o peso do trabalho e também para dar mais eficiência na produtividade, isso é importante. Seguindo o conceito urbanístico e de segurança, é preciso de engenharia também para as edificações dos jazigos. A gente garante que vai ter uma estabilidade, né? Tem engenheiros envolvidos até para projetar esse projeto e a gente para poder avaliar se essa estrutura que está sendo projetada com disco, com solo, com local. Porque a gente tem alguns cemitérios que têm problema de lençol freático, então a gente já sabe que isso não pode construir tipo de tijolo, só de concreto armado. Então, acho que o nosso serviço como engenharia funciona nisso, para garantir que vai ter uma estabilidade. Sem o engenheiro, a gente não teria como saber quanto tempo aquilo vai durar, a modificação que a gente faz. A gente consegue escolher os materiais com melhores qualidades, pensando na durabilidade. Os reparos na estrutura, como troca de lâmpadas, pintura e reposição de peças quebradas pelo uso ou em atos de vandalismo, são também realizados sob a supervisão de um engenheiro. Nós temos na sessão técnica de manutenção o nosso almoxerifado, que é o básico para fazer esses atendimentos. Coisas mais complexas também a gente tem que fazer através de pedidos de compras, que demoram um pouquinho mais. Então, é difícil mostrar isso para o munícipe, que o atendimento demora tanto assim, porque eles não têm noção dessa burocracia que a gente tem que passar. Diante do desafio do seu setor, o engenheiro explica qual o critério para definir prioridades. O que a gente procura direcionar os nossos funcionários é o atendimento ao munícipe. Então, vamos supor, se na área administrativa do cemitério tem algum problema, mas, em paralelo, eu tenho um problema na área de atendimento ao munícipe, que são salas de velório, corredor, banheiros sanitários, a gente dá esse atendimento emergencial para o munícipe, se sentir numa hora triste da vida, se sentir pelo menos com uma condição melhor. Recentemente, os engenheiros da prefeitura de São Paulo conquistaram, depois de quase três anos de insistência, a carreira própria na cidade. Ou seja, poderão negociar seus aumentos reais de salário, reposições de inflação e outros pleitos diretamente, desvinculados dos outros servidores públicos, que têm uma realidade diferente. Mas a categoria segue na luta por mais conquistas, e a valorização desse profissional é objetivo importante para que a espera não demore tanto. O engenheiro na prefeitura de São Paulo tem que ser valorizado não só pela sua dedicação, mas pela sua expertise. Por quê? Eles se tornam especialistas na questão do equipamento público. Nós temos que conhecer, além da nossa função técnica, também a legislação. A parte da legislação é muito importante, porque nós temos uma diferença de atuação em relação ao setor público, por conta da legislação e por conta da lei de licitações. Para saber mais a respeito de como a engenharia ajuda a cidade a funcionar, acesse o portal do CESP na internet.